olá pessoal aqui quem fala é Cis Costa estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês aí o nosso jardim e hoje especificamente vou mostrar aqui a begonha a begonha redonda cientificamente com o nome de eretrofila as begonhas em gerais têm mais de mil variedades são de origem da américa tropical e eu vou mostrar aqui pessoal olha só porque que ela tem o nome begonha redonda observa que as folhas delas são arredondadas ela tem na parte inferior ela é é uma cor bonita aveludada cor vinho ela tem que ser cultivada aí ela gosta de meia sombra gosta de um ambiente bastante úmido e olha como está bonita aí ó as flores várias hastes aí floridas ela sempre flora no finalzinho do inverno para a entrada da primavera nós estamos aqui exatamente no final do inverno e o curioso que essas plantas elas têm as flores tanto macho quanto a fêmea olha só observe que tem são diferentes ela mesmo consegue fazer a fecundação já que tem é o macho e a fêmea numa só planta o cultivo o cultivo você pode fazer através a inclusive pode fazer da da folha tá essa folha aqui se você colocar é na água em cima de de areia tem grande probabilidade aí dela enraizar mas você pode fazer também dos troncos você pode é através aí do nas raízes elas tem umas batatas embaixo veja só aqui ó você pode cortar uma parte dessa aqui e daí ela já começa a brotar adubação você pode utilizar aí um adubação você pode utilizar aí um adubo orgânico poroso ela precisa aí de bastante nutrientes como também é sempre bom você não molhar muito molha o suficiente para deixar a terra se sentir aqui no no dedo se coloque aqui se sente que tá frio ainda a terra tá um pouco úmida interessante também você borrifar dependendo aí da da localidade a umidade aí ela gosta de como eu falei de ambiente úmido você pode utilizar aí o borrifador para molhar a sua plantinha e ter essas flores aí enfeitando aí o seu lar o seu jardim é utilizado bastante aí pra no mundo do paisagismo então essa é a nossa dica de hoje pessoal se você tiver aí uma begonha escrevendo nos comentários qual a espécie que você tem e quem gostou desse vídeo de um joinha inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos fiquem com deus um forte abraço e até o próximo vídeo